Nós nos reunimos sob a liderança da pessoa maravilhosa do Espírito Santo, para poder a gente pedir ao Espírito Santo manifestação da presença dele no culto. Considerando vários itens, talvez não dê tempo para falar todos eles, mas um deles é entendendo a luta que cada um de vocês tem. Um deles, a batalha, seja doméstica, familiar, seja no trabalho, a lei da sobrevivência, e o deslocamento, e vocês se deslocam e vêm para a casa do Deus Todo-Poderoso. Então nós pedimos ao Senhor que na sua graça, graça, sabe o que é graça? Favor, misericórdia, nós não merecemos, pela graça sois salvos por meio da fé. Nós não temos nada, nós só temos a nossa pequenez, nossas falhas, nossas debilidades. Então nós pedimos ao Senhor que se compadeça pela revelação que ele deu na Bíblia, amém? De que Deus amou o mundo. Então, pelo seu infinito amor, sendo demonstrado, isso tem que entrar lá no nosso coração, sendo demonstrado pelo sacrifício, pelo sangue. Eu não sei se você conhece alguém que derramaria o sangue por você. E ainda que conheçamos algumas pessoas que, por índole boa, são dotadas até de uma capacidade de entrar na nossa frente e morrer. Só que isso aí não nos livraria da condenação. Não nos livraria de queimar no inferno. Esse gesto heróico que, de repente, poderia acontecer. Por quê? Também é um pecador. A providência de Deus, qual foi? A nossa salvação pelo mérito de um que é inocente, que não pecou e veio a este mundo e tomou e se vestiu de carne para ir à cruz por nós. Isso é o fundamento. E lá na Epístola aos Efésios, o apóstolo São Paulo, ele diz, pela graça, vocês são salvos. Mais nada. Fala assim comigo. Não tem nada em nós. Sim ou não? Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Pela graça. Você tem essa salvação. A salvação é o seguinte, se você cair agora, vou colocar em termos práticos aqui para nós. Você caiu agora, teu coração parou de bater. De acordo com a Bíblia, você tem uma alma dentro de você. O corpo é sepultado. E você vai para onde? Quem creu no Senhor Jesus, que ele morreu na cruz e ressuscitou, meu amado irmão, deu o céu aberto. Enquanto as pessoas estão rodando do teu lado, você não está nem aí. Porque logo seus olhos espirituais se abrem e você vê a glória, anjos provavelmente descendo, aleluia, e você subindo aqueles degraus e indo para a presença do Todo-Poderoso. quando nós somos enviados para pregar o Evangelho a toda criatura, é nos dito que quem crê é salvo. Mas também é nos dito que quem não crê é condenado. E nesse momento aqui, meus amados, essa glória de Deus, essa presença de Deus, eu aproveito para pedir a vocês, se tem uma necessidade, se tem uma, entre as necessidades que temos, quando Deus manda o avivamento, qual é? Quem lembra? Rapidamente. Um, você tem que olhar para dentro de você. Amém? Parar de estar apontando o dedo para outras pessoas. Olha para cá, presta atenção. Olha para cá, presta atenção. Parar de estar apontando o dedo para quem quer que seja e apontar para você mesmo. Porque diante da glória e da majestade de Deus, só nos resta reconhecermos que somos o quê? Nós somos salvos, mas somos pecadores. Amém, 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 amém. E precisamos o quê? Confessar. Abandonar. Mudar o coração. Mudar a mente. Mudar a linguagem. E de uma vez por todas, assumir a posição que Deus nos dá para que continuemos a sua obra. Eu estava conversando com o Misael ali, falei, Misael, eles dois ali estão ali, olha só, uma dupla ali, dupla pesada aí. Não, dupla de peso, de responsabilidade, meus amados e irmãos. Por que, meu amado, o governo vai, o governo vem, as coisas vêm. E, meu amado, a violência. Valência. Esperar a polícia, esperar quem? Mas uma coisa eu tenho para dizer para vocês. A pessoa que está lá fora, no mundo, ou está na feitiçaria, escuta bem, a pessoa que está no crime, a pessoa que está lá, o cracudo, todos eles lá são objetos do amor de Deus, mas não tem sido objetos do amor da igreja. Não tem sido objeto da misericórdia dos crentes. Quantos passam perto dos bares e passam julgando, olha aquele homem, olha aquele bêbado, olha aquela, ou então, ambiente de prostituta, olha aquela prostituta, olha a cruz credo. Meu irmão, vem para a cruz, se converte novamente. Teu salvador, quando morreu, morreu entre dois bandidos. Vamos ter a ceia daqui a pouco. O vinho, para lembrar o sangue que foi derramado. Eu fiz a pergunta, quem derramaria o sangue que iria te proporcionar chegar diante de um Deus santo? Quem? Só o sangue de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós estamos aqui hoje. Nós vamos entrar ali para a ceia, que a hora está correndo. Mas eu queria que você olhasse para quem está ao teu lado. Diga para quem está ao teu lado. Fala, meu irmão, minha irmã. O outro evangelho não te coloca frente a frente com a cruz de Cristo. O outro evangelho é o evangelho só de uma aparente boa vida nesta terra. Mas o Jesus que morreu na cruz, ele disse de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder. Veja bem, que o Espírito de Deus incomode você, crente. Que o Espírito incomode você, pastor. Que ele fale no teu coração, além do som da minha voz, que a voz de Deus vá dentro da tua alma. ou não podemos chamar de avivamento se houver mudança. Não é mudança se não há transformação. As prostitutas. os bandidos. Deus é abençoador. Até quando ele se torna carne e vai à cruz. Satanás odeia a cruz e diziam desça daí. Mas ele ficou firme. Nessa ceia, talvez o Satanás tenha apelado a algum de vocês sobre alguma área da vida de vocês para vocês descerem. Mas o Senhor está me usando para dizer não desça. Mostra que houve uma transformação na tua vida e que você está disposto a morrer pela verdade, pelos princípios. Mostra isso. Vamos ser crentes como eles foram. e o nosso modelo é Jesus. Quando ele era insultado naquela cruz, ele não respondeu nenhum insulto. Ele não tirou satisfação. Olha aí, eu sou filho de Deus, me respeite. Eu criei todas as coisas. Não, não, não. Ele abriu mão das prerrogativas da divindade para se tornar homem, para se fazer pecado sem nunca ter cometido um pecado.